Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago falando e bora começar mais um Top Trailer. Espero que gostem, confere aí. Tchau, tchau. I'm gonna push you all the way Not funny Robin RPG It's been a blast It's been a blast It's been a blast A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso pessoal, um grande abraço Fiquem com Deus e valeu! A CIDADE NO BRASIL